Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Esse videozinho aqui é bem diferente, vocês não vão ter o prazer de ver o meu rosto, meu rosto lindo, maravilhoso, nem minhas habilidades ao volante de algum simulador. Esse vídeo aqui é só para mostrar primeiro essa prateleirazinha, uma obra de arte praticamente, estou pensando em doá-la para o Museu Nacional, depois o incêndio, acho que vai ter lugar de destaque lá. Temos aqui, em primeiro lugar, esse motorzinho, é um motor reserva que eu tenho do Fanatec V1, que é o que eu uso, na verdade esse motor daqui, ele já não é reserva, porque eu usava ele no meu volante, mas aí eu ganhei de um amigo meu do Clube do Volante um motor novo, eu fiz a troca e estou usando o motor que ele me deu. E esse aqui eu deixei de reserva agora, caso tenha algum problema nele, porque a versão 1 do Fanatec ela tem um problema meio crônico com esse motor aí, então para evitar qualquer dor de cabeça, eu já fiz a troca. Eu tenho também esse carrinho lindo, maravilhoso, aqui está tentando focar, aí olha que foco bonito, cara, que foco bonito isso aqui. É um Nissan, um Nissan GT3 que veio junto com uma versão especial do Gran Turismo 5 para a Playstation 3 que eu comprei, eu acho que em 2010 ou 2011, não sei, faz muito tempo, está ficando velho. Ele tem um probleminha que ele já quebrou, está vendo? Está um pouco empoeirado esse carro, mas enfim, quebrou o retrovisor ali, caiu o retrovisor, é sempre a primeira coisa que quebra nessas coisas aqui. Enfim, carrinho muito bonitinho. Também temos aqui, daqui uma hora o foco chega, o foco é que nem sedex, ele demora, mas chega. Às vezes chega errado, às vezes chega em uma outra casa, mas ele chega. Então aqui temos um câmbio sequencial da Derek's Pair Designs, esse aqui foi com certeza o pior negócio que eu fiz em termos de automobilismo virtual, desde o dia que eu comprei ele eu meio que me arrependi, porque ele, eu não sei, eu comprei ele usado, eu acho que estava com algum problema, que eu não sabia também, enfim, não sei, não vou falar porque eu não sei se estava com algum problema ou não, ou se é a característica dele. Mas ele é muito duro para puxar, e aí, olha que belezinha como ficou aqui. Não sei se vai dar para ver direito, acho que vai dar sim. Olha que beleza. Está vendo que está uma pasta? Isso aqui já tinha dentro, cara, é um negócio esquisito. Olha que coisa meio nojenta. Eu tentei arrumar, aí não deu certo. Acabei, virou peça de museu. Atrás aqui, temos um volante, estilo NASCAR, ele era para o G27, da Logitech. Logitech. Tem um logo, a logo antiga do meu canal aqui, olha, simuladores de corrida. Eu uso ele com o meu Fanatec agora, está vendo que tem uns furos aqui muito bem feitos, olha. Eu sou o rei da gambiarra, então óbvio que não ia deixar passar barato, para usar no Universal Hub da Fanatec. Muito bonitinho. Gosto dele quando, das poucas vezes que eu corro na NASCAR, de NASCAR, ou seja truck, seja, enfim, qualquer tipo de corrida no oval sem ser da Indy, eu com certeza corro com essa belezinha aqui, porque fica muito mais legal. Eu sempre gosto de correr com o volante apropriado. Se eu for correr de fórmula, eu corro com o volante de fórmula, o turismo eu corro com aquele meu da BMW, e se for NASCAR eu corro com esse aqui que tem o aro bem mais, não é maior, bem maior, né? Vamos falar direito, vamos manter o português bonitinho. Aqui, eu tenho o motivo principal desse vídeo, que é a minha luva, tá? Eu pendurei as minhas luvas, no caso pendurei essa luva aqui, porque ela já estava totalmente desgastada. Ela está aqui, eu coloquei num formatozinho legal aqui, isso aqui na verdade, está vendo? É um desses suportes para a câmera, ele vira, ele, enfim, deixa mais ou menos na forma que você quer, e aí eu adaptei para ficar, olha que bonitinho que ficou, ficou até legal, né? Por que eu troquei ela, cara? Eu gostava dessa luva, eu usei bastante ela, mas olha só como que está isso aqui. Eu vinha reclamando em alguns vídeos, olha isso aqui, cara. Depois de quatro, três ou quatro anos de uso, está totalmente destruída. Eu não sei se vai dar para focar direito aqui, se vai dar para ver, mas todos os dedos, na verdade, estavam já com esse rasgo aqui. Acontece que eu tentei costurar, eu costurei todos os dedos das duas luvas, inclusive dessa aqui, que também está na mesma situação, mas aí o dedão, infelizmente, abriu. Não teve jeito. Ele voltou a rasgar e eu falei, ah, cara, quer saber? Já não dá mais. Está na hora de trocar essa luva. E aí, peraí que eu subi no sofá para mostrar naquele ângulo bonito ali. Para substituir, eu comprei essa aqui da Alpine Stars. Apagou a luz, vocês viram que a luz meio que apagou, mas vamos continuar, a gente vai se adaptando aqui às dificuldades da vida. Essa luva da Alpine Stars, está vendo que ela é um pouco menor que a outra? Essa aqui é G, ficava um pouco grande na minha mão. Essa é M, ficou justa, ficou bem justa, mas eu acho que ela vai alacear um pouquinho, então... Vou colocar aqui para ver se eu consigo ficar focando sem precisar segurá-la. Vai alacear um pouquinho, então eu acho que foi uma compra correta. Ela é bem mais fina que aquela ali. Essa aqui é uma luva de mecânico, cara. Não é uma luva de piloto, é uma luva de mecânico. E essa aqui é uma luva de motocross, na verdade, tá? Da Alpine Stars. É o modelo Tracker 17, a cor é cinza, apesar de ela ser colorida. A cor predominante é cinza, então comprei no Mercado Livre, e paguei, eu acho que R$60,00, sem o frete. Não lembro do frete agora, mas acho que ficou R$60,00. Gostei bastante, já gravei alguns vídeos. Eu gravei o primeiro vídeo com ela ontem, gravei outro hoje. Gostei bastante e acho que foi uma boa escolha. Espero que ela dure pelo menos uns dois anos, como essa da Sparko aqui durou. Eu queria comprar uma luva que não fosse preta, porque nos vídeos, às vezes, quando eu estou usando aquela câmera que fica na minha testa, fica muito escuro, porque o volante, geralmente, ele já é preto. Aí, com a luva preta, às vezes, eu não conseguia nem distinguir onde estava a minha mão ali. E com essa colorida aqui, essa dificuldade vai ser superada. Mas, então, é isso, pessoal. Vídeozinho bem rápido aqui, diferente, só para mostrar um pouco essa prateleira bonita e essas pequenas bugigangas minhas aqui relacionadas ao automobilismo virtual. Beleza? Então, é isso aí. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.